Música Resistência, coordenação, força e equilíbrio são alguns dos requisitos físicos necessários para a prática do Street Short Couch. É uma opção que utiliza aparelhos em locais públicos e até mesmo improvisa a execução dos exercícios em qualquer local. Uma boa saída para a época em que a academia está fechada ou até mesmo para provar novos desafios e quebrar a rotina de um treino dentro da academia. Como é que essa modalidade chegou até aqui? Vocês têm um grupo já organizado? Como é que funciona? Temos, temos sim. Temos a Federação Mundial e também temos a Federação Brasileira. É justamente isso. O pessoal está cada vez mais assistindo vídeos, está cada vez mais se interessando e está trazendo mais isso para o Brasil, para a gente praticar. Estamos cada vez mais saindo de locais fechados e indo para locais como estes, locais ao ar livre e praticando o Street Workout. Aqui em Fortaleza, nós encontramos mais espaços como este para a galera estar fazendo esse tipo de modalidade? Até encontramos sim, certas barras, mas infelizmente em estados um pouco precários. Não com a segurança necessária para a prática realmente correta, para a prática saudável do Street Workout. Até porque a gente tem que ter alguns cuidados em relação ao material. A gente está vendo que são barras, mas essas barras, por exemplo, não podem estar enferrujadas por uma questão mesmo de cortes ou coisas do tipo. E o material que essas barras são feitas? Tem que ser o que? Ferro, metal? Como é que funciona? Com certeza. Seria melhor o que? Um ferro, um metalom, uma coisa que não enferruje, uma coisa que não justamente ponha os praticantes em risco. Uma coisa fixa, uma coisa pensada, uma coisa bem feita. Quais são os benefícios que este tipo de modalidade pode trazer para o corpo? Ah cara, uma série de benefícios. Você engloba a musculação, você engloba uma vida mais saudável. E nessa questão, por exemplo, de quem é que pode estar praticando e quem não pode estar praticando esse tipo de modalidade? Excelente pergunta. O Street Workout não tem restrição de idade nenhuma. Ou seja, todos podem praticar. Mas como eu gosto sempre de lembrar, para você que nunca praticou nada, você que nunca praticou musculação, é sempre bom ter a ajuda de um profissional. O Street Workout, na tradução literal, seria treino de rua. Nada mais do que a execução de movimentos utilizando-se do próprio peso corporal, para a execução de puxadas na barra fixa, flexão de braços e outros exercícios explorados nesta modalidade de treino. Sentiram um pouco aí da pressão, viram que é uma modalidade que é um pouco complicada para se praticar, né? Eu estou aqui com esse cara, que ele é o Saul Romero. Ele já pratica aqui o Street Workout há quanto tempo? Mais ou menos, Saul? Descubri te atrapalhar no teu treino. Eu estou já há 5 anos praticando Street Workout. Sempre aqui na praça, ou então até em outros lugares também tem muito. Essa questão do condicionamento físico que vocês têm, você malha, faz alguma outra modalidade? Não, eu sou puro Street Workout mesmo. Eu já treinei academia, já fiz algumas lutas, mas já faz mais de 5 anos que eu, tipo, 5 anos que eu estou no Workout, mas já faz um tempo a mais que eu já vinha me exercitando nas barras. Aí só foi mesmo um pulo. Então pronto, essa questão até para você que tem academia, não gosta de ficar naquele ambiente fechado, ou então ficar levantando ferro, né, segurando o peso, já dá para vir aqui para a praça. Isso aqui é maneiro demais, né? É, demais. A partir disso, assim, com quanto tempo uma pessoa já consegue fazer uma manobra massa, conseguir se equilibrar? Aí vai variar de uma pessoa para outra. Dependendo mesmo do empenho da pessoa, tem gente que está aqui com a gente, está com um mês ou dois meses, já está mandando umas coisas bem legais mesmo. Mas é aquela coisa, quanto mais você se acostuma com o seu peso, mais você vai fazendo manobra boa. Aqui em Fortaleza, existe essa questão de campeonatos? Como é que funciona? A gente está pensando nisso ainda, porque a gente tem um grupo muito pequeno. Então a gente está pensando em expansão. Vocês são os pioneiros aqui? São os primeiros, é o primeiro grupo? Exatamente. A gente está em expansão, né? A gente também tem mais... Tipo, aqui não é que seja o primeiro grupo, mas a gente tem outros focos. Tipo, na Praia de Iracema tem um grupo muito bom também. Aí então, já que a gente tem uma distância boa, porque quem mora próximo daqui, treina aqui. Quem mora próximo de lá, treina lá. O Street Workout é uma excelente modalidade para quem deseja ganhar força e resistência. Ajuda muito na saúde e realmente você ganha força, que pode ser trabalhada em conjunto com a academia. Se você pensa que é só o Marmonte que está praticando essa modalidade, não é não. Eu estou aqui com o Jaqueline da Silva, não é isso? Exatamente. Jaque, posso chamar assim? Pode. Pronto, que já pratica essa modalidade há quanto tempo? Já pratico essa modalidade há seis meses ainda. Pronto. Qual é a sua idade? 17 anos. 17 anos. Jaqueline, por que foi que você optou a fazer Street Workout em vez de estar em uma academia, fazendo Zumba, por exemplo, que as meninas estão aí? É. Primeiro, seguinte, eu já tenho dança há muito tempo na minha vida e eu pratico o Break Dance, que é uma dança que também precisa de muita força. Aí eu resolvi praticar Street Workout para me pegar forças nos braços. Só que aí, a primeira vez que eu vi, eu já gostei e já ficou comigo até hoje. Até hoje eu pratico. Mas esse lance, assim, das meninas no Street Workout, como é que funciona? Você sente um certo preconceito? É bem recebido pela galera? Como é que funciona? Eu sinto meio que um pouco de preconceito ainda, por conta que não tem muitas mulheres no Street Workout. E também por conta que é um exercício muito pesado. E às vezes as meninas meio que não querem praticar muito porque machuca, é pesado, mas eu acho, por mim, eu acho muito legal. Eu acho que deveriam ter mais meninas praticando. Então, vendo toda a galera praticando Street Workout, chegou a minha vez. Será que eu consigo? Rapaz, o negócio que é bom, né? É, realmente muito bom, é muito produtivo. Realmente você tem um enorme retorno. Street Workout é isso. Seguinte, a galera que quiser entrar em contato aqui com essa federação, é isso? Com esse grupo de vocês. Como é que as pessoas podem chegar até vocês? Pronto, ok. Nós temos uma página no Facebook chamada 4Bars. 4Bars é o nosso grupo. E também uma page, e também um grupo no Facebook chamado Street Workout Fortaleza CE. Ou seja, você pode ir lá, pensar no Facebook, você que é aqui de Fortalezas e adjacências, você que mora aqui perto, você pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o grupo para a gente agendar o treino. Ou seja, a gente treina aqui todos os sábados, a partir das 5 horas, estamos treinando aqui na praça, ao lado de um shopping, na Bezerra de Menezes. Pronto, ok. Então, vamos finalizar. O Saulo aqui já está com a maçã dele, que é essencial trazer a alimentação depois do treino, né, Saulo? É muito importante, viu? Porque você perde muita caloria. Então pronto. Galera, espero que vocês tenham entendido, e a gente volta aí depois com mais informações sobre outro esporte para você ir de casa. O E-Rádio de Cal vai ficando por aqui. Até mais.